Bota essa ponta 50 no tripé, encaixa ela na Fiat Toro Tá chegando o Natal e eu tô duro, quero o meu presente de ano novo Assalto milionário, eu me envolvo, só mostrou na arte de roubar Se der ruim tá tranquilo, eu nem me movo, bota o meu fuzilzão pra barulhar Tô na pista de um dia, tá ligado, mas sempre agindo na cautela Sem mexer com MC, bocão vai, os pisciclo de Sampa te pega Vacilão, pau no cu, sai da reta, os moleque é maluco e radical Nas antigas era só de pistola, mas hoje em dia eu picoco os pilantres de pau Vai, 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 vai meu, vai meu, tá de que eu tô aqui pra brincar Madrugada de terror, uma cidade de sul de mina Oito caras entram mais armados do que o Rambo Tavam mais armados do que o Rambo Chama o gerente, já crua ele com a mão O fuzil tu segura com a outra, vai, controla os clientes, tranquilão Vou mostrar quem que manda nessa porra, hoje nós fez a boa Nós assaltando é pique, cena de filme Não é porque nós tá lá na TV Que nós deixou de ser empresário do crime O gerente já crua ele com a mão O fuzil tu segura com a outra, vai, controla os clientes, tranquilão Vou mostrar quem que manda nessa porra, hoje nós fez a boa Nós assaltando é pique, cena de filme Não é porque nós tá lá na TV Que nós deixou de ser empresário do crime Vai, empresário do crime Bota essa ponto 50 no tripé Encaixa ela na Fiat Toro Tá chegando o Natal e eu tô duro Quero o meu presente de ano novo Assalto milionário, eu me envolvo Sou monstro na arte de roubar Se der ruim tá tranquilo, eu nem me movo Bota o meu fuzilzão pra barulhar Tô na pista de um dia, tá ligado Mas sempre agindo na cautela Fim, eu chego, MC, Bocão, vai Os pisciclo de Sampa te pega Vacilão, Paulo Cruz, sai da reta Os moleque é maluco e radical Nas antigas, só de pistola Mas hoje em dia eu picoto os pilantra de pau Vai, 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 meu Vitor, acho que eu toque pra brincar Madrugada de terror Uma cidade de sul de Minas Oito caras entram mais armados do que o Rambo Tavam mais armados do que o Rambo O gerente já grudu dele com a mão O fuzil tu segura com a outra Vai, controla os cliente, tranquilão Vou mostrar quem que manda nessa porra Hoje nóis fez a boa Nas assaltando é pink, cena de filme É porque nóis tá lá na TV Que nóis deixou de ser O empresário do crime O gerente já grudu dele com a mão O fuzil tu segura com a outra Vai, controla os cliente, tranquilão Vou mostrar quem que manda nessa porra Hoje nóis fez a boa Mas assaltando é pink, cena de filme Não é porque nóis tá lá na TV Que nós deixou de ser empresário do crime Vai, empresário do crime